Cada vez que eu vejo um trabalho novo do Leonas X, principalmente os vídeos, eu penso, caramba, em pensar que ele poderia ser apenas um One Hit Wonder, aquela galera que faz sucesso com um hit só, sabe? E o ponto mais interessante sobre ele vai além da preocupação de emplacar novas músicas do Charts, mas todo ali o cuidado em fazer um trabalho que expresse o artista que ele pode ser e que ele tá fazendo ali o rolê dele da melhor maneira possível, e que se irritar é consequência. E é claro que sempre tem uma estratégia ali no meio, né? A indústria realmente cobra isso, mas quando tudo é casado, a essência do artista, a parada muda. Eu sou Tiago Elvis, sou publicitário e amante de música pop como você, e diferente de tudo que tem de mais saturado no mundo da música, e indo além de um surto coletivo, seu Leonas X consegue trabalhar muito bem os pontos-chaves que colaboram para um artista ficar em evidência por bastante tempo, e assim, construindo seu legado. E neste vídeo nós vamos analisar como o Leonas X consegue não só impressionar as pessoas com o seu estilo e maneira de fazer as coisas, vira e mexe estamos vendo isso, né? Mas como ele também trabalha o seu talento de uma forma ali estratégica, projetando seu nome, além de uma música datada. O jeito dele de fazer as coisas é um pouco diferente, às vezes até inédito, além de esfregar a nossa cara, que ele tem potencial de sobra. Moon Terror, Call Me By Your Name, pode ter sido um dos maiores hits de Leonas X neste ano, mas também é o seu nome de batismo, e também o nome do seu álbum de estreia, que segundo ele, não está muito longe para chegar. Se você achar estranho aí, pela quantidade de singles bem-sucedidos que ele tem, ele ainda não ter lançado seu debut álbum até hoje, caso tenha visto um vídeo que eu fiz aqui sobre artistas que tinham tudo parado a dar errado, vai saber o porquê tudo relacionado a ele vai de contramão, a que normalmente nós vemos por aí desde o início. Mas caso você não conheça muito bem o rolê do Leonas X, basicamente ele explodiu, entre aspas, do nada. E eu falo isso, pois antes dele ser popularmente conhecido por causa do hit Outer Road, que viralizou em 2019, ele era um fã de Nicki Minaj, que tinha uma conta no Twitter muito ativa, dedicada à cantora, chamada Nasmaraj, e por ali ele já tinha um bom alcance. Porém, em 2018, deu na cabeça dele de enviar suas músicas autorais para o Soundcloud. Caso você não conheça, é uma plataforma de vídeo de músicas gratuitas, e ali elas ficam expostas para o mundo inteiro. E até então, a desconhecida Old Town Road caiu nada menos, nada mais, do que numa trend do TikTok. Esses challenges, sabe? Do TikTok, pronto. O hit estava feito. Isso a gente viu no ano passado, o boom da Doja Cat, bombando lá no TikTok com o hit Seysoul, e a Mega Teen Stallion com o Savage, ambas sustentando aí agora carreiras de sucesso, até rendendo Grammys. E antes mesmo disso rolar com elas, Leonas X tinha conseguido o feito de manter por 19 semanas, Outer Road em primeiro lugar na Hot 100 da Billboard. Acorde esse que deu visibilidade bastante para ele poder garantir ali um contratinho com a Columbo Records, e gerando ali muitas expectativas para os seus próximos lançamentos. E eu acredito que ao mesmo tempo esse tenha sido um grande ápice na carreira de Leonas X, todos os holofotes estavam virados para ele. Podemos considerar que dois fatores nos indicaria que ele iria seguir ali fazendo o seu trabalho de uma maneira espontânea e com muita personalidade. Primeiro que ele deixou bem claro que ele não estava preocupado em alcançar o mesmo sucesso de Outer Road nos seus próximos lançamentos. Afinal, ele estava ali aproveitando essa fase e viesse depois ser a consequência. E muita gente fala isso, né? A gente sabe que não é bem assim na prática, mas isso pode nos indicar que ele queria mostrar mais identidade em tudo aquilo que ele fosse fazer a partir dali. E um outro fator bem importante é que ele se assumiu gay logo nesse auge, sendo aí o primeiro artista da história a fazer isso, matando qualquer questionamento futuro que pudesse ser gerado. E também mostrando que ele estava chegando ali para colocar a cara a tapa, para mostrar o artista que ele é na real. É basicamente um... Oi, galera, esse sou eu. Ritei. Fico feliz que vocês escutaram muito as minhas músicas, gostaram muito disso aí, mas vou fazer meu rolê aqui. Então daqui pra frente não espere mais mesmo não, hein? Quem ficou esperando ali depois um Outer Road 2.0 ficou chupando o dedo porque não veio nada disso. Logo em Panini lançado após o estouro de Outer Road, nós conseguimos perceber algo que a longa data vai ficando mais evidente. Ele consegue sim fazer outras músicas que caem no gosto da galera, sem ser um chicletão, entregando aí no videoclipe muito conceito e criatividade. Então logo aí ele já valida essa ideia de que ele consegue entregar bonito o que ele quer, com qualidade, sem tentar formulações passadas, buscando mais um novo hit que passe 19 semanas em número 1. E observando todo esse mundinho pop aí, a gente sabe que isso é muito importante para o artista não ficar à mercê de uma música ou de uma persona buscando apenas resultado. Enjoa, fica repetitivo e pode sinalizar que o artista está perdido. E para o segundo single, após um grande hit, Panini chegando ao quinto lugar na Hot 100 da Billboard, começou que o negócio não era apenas com uma música, mas sim com ele, tendo aquela carimbada naquele artista que ele estava se propondo a ser. E tem um ponto muito interessante nele, que destoa bastante ele do resto dos artistas, que pode ser encarada também como uma estratégia para afirmar ali uma característica que seria sempre atribuída a ele, que é a sua criatividade. Então seria algo ali bem esperado dele, a qualquer movimentação que ele fosse fazer, a qualquer coisa que ele fosse lançar, as pessoas estariam esperando um lançamento com um toque bem dele. Tanto que se você for pesquisar um pouquinho mais sobre as coisas que ele faz, você vai ver que ele é muito envolvido na parte criativa dos lançamentos dele. E nos videoclipes foi uma maneira que ele encontrou de colocar essa estratégia em prática. Trazem narrativos interessantes, coreografias, efeitos especiais, resultando aí em grandes produções que dão de 10 a 0 em clipes de muitos artistas bombados por aí. E a ideia é justamente essa. Vai fazer a música ser muito consumida também, por ter elementos que vão dar o que falar, que as pessoas vão repercutir naquele clipe, sabe? E consequentemente apresentando a música para quem não acompanhou o lançamento mais perto. E a música Montero, Call Me By Your Name, como eu já disse aqui no canal, é um claro exemplo disso, que toda polêmica e bafafá se rendeu por causa do videoclipo. E querendo ou não, acabou ajudando a música a ter mais visibilidade. Além dela em si ser muito boa, nada mais justo do que alcançar o primeiro lugar, né? E se no TikTok um viral foi capaz de alavancar o seu primeiro hit, a questão era achar ferramentas corretas para ele poder alcançar o mesmo sem depender de um viral. Que errado não tá, né? Então ele não é o primeiro e nem o último a utilizar dessas sacadas para fazer o seu rolê acontecer. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, está curtindo o vídeo até aqui, além de até deixar o seu like, se inscreva no canal também, hein? E ativando as notificações para poder receber os próximos vídeos como este, com análises e questões sobre esse mundinho pop que a gente ama e consome diariamente. E o Lil Nas X traz uma parada que eu acho muito importante. Além de ser prova viva que tem como você chegar ao estrelato sem seguir ali os caminhos convencionais, por mais que muita gente passe por muitas coisas aí, quebre a cabeça, a internet é sim o meio que consegue revelar um bom artista. Ele também tem o lance da representatividade. Além de ser um artista preto, como eu já citei aqui, ele se assumiu gay logo no auge, sendo aí um artista que realmente consegue mostrar seu talento junto com a sua forma considerada e ousada de fazer as coisas, como ele beijando o dançarino na performance no Beach Awards desse ano, ou dançando lá no colo do Demo, no clipe de Montero. E que por mais que a gente pense, caraca, estamos em 2021, não era para ser tão chocante assim, acaba sendo, principalmente para quem é mais conservador. Mas os resultados comerciais que ele consegue, acho que mostra aí que quando a música cai em gosto popular, boicotes em casos como esses não são tão eficazes. Considerando que antigamente, às vezes, certas paralisações motivadas por conta de casos como esses, poderia aí fazer o artista ter uma queda significativa nos charts. Quando a gente vê ele se posicionando sobre assuntos sociais, principalmente ao que diz respeito à comunidade LGBTQIA+, dando apoio e com opiniões relevantes, mostra que essa importância vai além de ser um artista de sucesso que é do meio. Mas mesmo que ele não aborde sobre o assunto como uma conscientização em suas músicas, ele utiliza da sua voz para dar visibilidade sobre as pautas e se posicionar. Além de tudo, ele consegue muito bem furar a bolha sem precisar se encaixar para isso. Inclusive, falando em se encaixar, eu vejo parte da persona do Michael Jackson no Leonas X, olhando para o lado criativo e de ter as suas características bem marcadas. Mesmo sendo talentos diferentes, também fica um pouco claro um link ali na intenção, nas influências que o Leonas X pode ter utilizado na hora de criar esse artista que ele é hoje. E pode ser que nos próximos anos o Leonas X vai nos surpreender positivamente, sendo um artista muito grande e com uma carreira brilhante. Só precisa lançar o primeiro álbum logo, né? As coisas super bem desenhadas, já que ele tem esse viés aí de trabalhar o conceito, a coreografia, referências, mas sem fazer um som popzão, sabe? Você consegue vestir todo o seu trabalho, fazendo aí um trap, um rap, ficar duas vezes mais interessante de ser consumido. Inclusive, já deixa aí embaixo o que você acha do Leonas X, se você não curtia ele no começo, mas depois foi se entregando, ou se você acreditava que ele não ia passar de apenas um hit. Enfim, deixa aí nos comentários, você vem dizer sobre o ícone. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, porque por agora nós vamos até aqui. Que você te abençoe, e a gente se vê de novo, né? Vazei! 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 Vazei!